Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim dizer que eu amo, simplesmente amo, essa época de junho, que geralmente sempre tem E3. Esse ano a gente não teve E3, mas aparentemente a E3 volta no ano que vem. Notícia bem fresquinha, inclusive. E eu amo essa época, gente. São anúncios, são teorias, são especulações, todo mundo vibrando com os anúncios. E aquela expectativa aí, será que tal jogo vai aparecer? Será que vai anunciar sequência X da franquia Y? Eu amo demais essa época. E sim, teremos uma apresentação especial da Capcom, um showcase. E eles anunciaram isso na última segunda-feira e disseram que no dia 13 de junho, às 19h, eles vão fazer uma apresentação onde eles vão mostrar novidades e atualizações. E só uma curiosidade, que a apresentação desse ano, que vai ser no dia 13, vai fazer um ano da última apresentação deles, que também foi na época de E3, que também foi no dia 13 de junho do ano passado. E eles falaram que iam fazer o conteúdo adicional do Resident Evil Village, enfim. Ainda de acordo com a Capcom, essa apresentação vai ter cerca de 35 minutos. E eles também já confirmaram que Resident Evil 4 Remake vai ter novidades. E a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir um negócio pra você, que não vai te dar trabalho nenhum. Que é se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, por favor. Ah, e já pega também o link do nosso canal ou desse vídeo e manda pra aquele seu amigo que curte Resident Evil, que curte Resident Evil 4, que tá hypado pra um remake, pra ele também conhecer o nosso trabalho e assim a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, lembra que no último vídeo eu comentei que as pessoas envolvidas no Resident Evil 2 Remake, ou seja, a Divisão 1, que é a divisão principal de desenvolvimento de jogos da Capcom, estariam envolvidos no Resident Evil 4 Remake? Então, agora, como eles confirmaram essas informações, essas novidades aí de Resident Evil 4 Remake nesse showcase deles, do dia 13, apareceu uma imagem em que tá o Yasuhiro Ampo e também o Hirabayashi, né, o Yoshiaki Hirabayashi, que eu já tinha comentado lá no meu vídeo anterior. E só lembrando que o Yasuhiro Ampo também esteve envolvido com Resident Evil 2 Remake, além também de ter sido envolvido, de ter estado envolvido, nossa, que termos horríveis, mas é que, gente, eu tô muito feliz porque assim, o Ampo-san, eu vou chamar ele de Ampo-san, ele também foi diretor, ou produtor, eu não lembro agora de cabeça, de um dos meus jogos favoritos da franquia, que é o Resident Evil Revelations 2, precisava dizer isso, e também da DLC Lost in Nightmares, do Resident Evil 5. E o Hirabayashi, né, que foi meio que a cara do Resident Evil 2 Remake, ele esteve envolvido com o Resident Evil 6, né, anteriormente, bem no passado, inclusive, e ele também fez a remasterização do Resident Evil 2 Remake, remasterização do Remake, é exatamente isso que você ouviu. É confuso? É confuso, mas é exatamente isso. A gente não sabe exatamente ainda quem é quem, quem que é produtor, quem que é diretor, né, nessa história toda aí, mas eu percebi que muita gente já ficou bastante feliz nas redes sociais e comentando bastante em relação a isso, e tomara que dê tudo certo, né, gente? Assim, o Resident Evil 2 Remake tirou bastante conteúdo, o 3 tirou conteúdo mais, como é que eu posso dizer, mais escancarado, e a gente sempre fica com medo, né, do 4 Remake acontecer isso, então vamos torcer pelo melhor. Beleza, e o que mais a gente pode esperar de Resident Evil nessa apresentação da Capcom? Não sei se eles vão focar só no Resident Evil 4, mas de qualquer forma, lembra que a Capcom também revelou que eles iam lançar versões atualizadas, graficamente falando, de Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake pra essa nova geração? Ou seja, Playstation 5, Series S, Series X e, claro, também vai vir pra PC. Porque, recentemente, Resident Evil 3 Remake apareceu com uma atualização nos bancos de dados ali do Playstation, então eu tô achando que se eles não anunciarem do tipo assim, disponível agora essas atualizações durante o Showcase, de repente eles já vão cravar uma data bem próxima, porque, cara, se o próprio Resident Evil 4 já teve uma data bem próxima, considerando, né, gente, que vai ser no dia 24 de março do ano que vem, e essas atualizações já faz um tempinho também que elas foram anunciadas. Então, é bem capaz que a gente veja ali ou um disponível agora, ou realmente alguma coisa do tipo assim, disponível na semana que vem. Ou então eles lançarem, igual eles fizeram em 2017, 2016, que eles lançaram versões atualizadas, né, portes de Resident Evil 6, depois Resident Evil 5 e, por último, Resident Evil 4 pra geração do momento ali, né, que era Playstation 4, Xbox One e tudo. Então, de repente, a gente tem alguma coisa assim também, eles lançam em um de cada vez, alguma coisa assim, até, de repente, o fim do ano, ou até o lançamento do Resident Evil 4 Remake, o que seria também um marketing inteligente, né, já que a gente vai ter o 2 Remake e o 3 Remake nessas atualizações, e seria meio que um aquecimento pra galera se preparar pro 4 Remake também. E, gente, agora eu acho que é a nossa última esperança. Ou no Summer Game Fest, né, não sei, vai que agora no evento que vai ter dia 9, conhecido como hoje, o dia em que esse vídeo está saindo, inclusive, se a Capcom já confirmou tudo isso que eu falei aqui, gente, é porque eu não tinha como voltar atrás e gravar o vídeo de novo, enfim, senão não dá tempo de editar. Mas, de qualquer forma, a hora é agora, agora eu acho que é a nossa última esperança, gente, da gente ver a tal da DLC barra conteúdo adicional de Resident Evil Village, que, como eu disse lá no começo do vídeo, lembra que eu falei que a última vez que a Capcom fez um showcase foi no dia 13 de junho do ano passado? Então, foi nessa apresentação, nessa última apresentação da Capcom, que eles anunciaram esse conteúdo adicional do Resident Evil Village. Ou seja, vai fazer um ano que eles anunciaram, e até agora a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe com quem a gente vai jogar nesse conteúdo adicional, a gente não sabe absolutamente nada. E, tipo, o hype do Village até já passou, sabe? Tudo bem, agora anunciaram a versão em VR 2, né, pro PlayStation 5 do Resident Evil Village e tudo mais. Mas, mesmo assim, até tem muita gente falando, oh, mas será que a DLC não é essa versão de VR 2? E, assim, né, gente, basicamente é o mesmo jogo em VR, e eles disseram que seria conteúdo adicional. Então, acredito eu que seria conteúdo pra expandir a própria história, né, do jogo, né, mais conteúdo de gameplay. Então, eu acho que ou essa DLC não existe mais e eles precisam comunicar, ou ela vai ser anunciada agora, revelada, né, porque anunciada ela já foi, ela vai ser revelada agora, porque não é possível, né? E, além disso, tem também aquele multiplayer que é o Reverse, e que deveria ter sido lançado junto com o Resident Evil Village. E, também, foi esquecido no churrasco, era pra ter sido um presente de 25 anos, ano que vem a franquia faz 27, e esse presente de 25 não veio ainda. E é isso, mas, assim, eu sei que tem pouca gente que se importa, que faz questão, né, do Reverse, mas é aquilo. Então, se o Reverse ainda existe, tem que comunicar, e se ele não existe mais, também tem que comunicar, né, gente? De qualquer forma, como sempre, a gente vai fazer a cobertura ao vivo dessa apresentação da Capcom, desse showcase da Capcom. Vai ser aqui no canal do YouTube, eu devo abrir a live no dia 13, uns 15 minutinhos antes, então, assim, 18h45, você já põe teu relógio pra despertar, porque eu já vou tá abrindo a live, aí você já vai preparando um cafezinho, ou catando uma pipoquinha ali, preparando uma pipoquinha, pra você acompanhar junto com a gente aqui do Resident Evil Database. Acredito que o Teteus também deva participar junto comigo, né, porque ele é o contraponto, eu sou a... E ele é tipo assim... Tá. Da hora. Mas, enfim, gente, de qualquer forma, eu espero muito, muito, muito poder acompanhar esse showcase com vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem assistir comigo. Logo, logo, eu já vou criar o evento, tá, pra você já ir ativando aí o lembrete, pro YouTube te avisar. Mas, se você também não for inscrito aqui do canal ainda, já se inscreve, ativa a notificação, tudo, compartilha com os amigos também. Isso ajuda o canal a continuar crescendo e eu adoro essa época, como eu disse, então vai ser muito bom poder curtir todas essas novidades juntinho com vocês. E lembrando que se você gosta de mim, do conteúdo que eu produzo aqui no Resident Evil Database e com todo o carinho do mundo, eu pergunto assim, de repente, será que você não poderia nos apoiar financeiramente? Sabia que você pode apoiar a gente financeiramente? A gente, no caso eu, meus editores e tudo. Você pode nos apoiar financeiramente em padrim.com.br, barra Resident Evil Database, a partir de um real por mês um cartão de crédito. Eu acho que no boleto o mínimo é R$3,00, mas se você tiver cartão de crédito, coloca R$1,00 lá, meu. Não vai fazer diferença pra você, mas vai fazer toda a diferença do mundo pro conteúdo que a gente produz aqui. Você também pode ser membro do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, também tem um redirecionamento aqui nos cards e tem um link na descrição também. Também é uma forma de nos ajudar aqui e também lá no site roxo, que não é rosa, que não é verde, que não é amarelo, que não é vermelho. Você pode se tornar um sub lá, onde eu ainda faço lives, principalmente de jogos relacionados a Resident Evil. Sabe aquele jogo mais parecido com Resident Evil? Então, inclusive, o Fobia, que é um jogo brasileiro de survival horror, vai ser lançado logo mais e eu vou fazer live dele, porque eu tô muito ansiosa pra jogar. Inclusive, eu joguei as demos dele. Mas, voltando a falar, né, do sub lá, do site roxo e tal, você pode ser um sub a partir de R$7,90 por mês ou você pode também nos dar o Prime, se você for um assinante do serviço Prime da Amazon, você pode dar o Prime para um canal. E se esse canal for presente pro Database, eu vou ficar muito feliz, muito honrada. Tenho nem roupa pra isso, porque eu usei essa blusa no último vídeo, inclusive, que eu postei aqui no canal. Tô gravando em dias diferentes, mas enfim, quando eu pego com uma blusa, gente, eu uso ela até ela sair andando praticamente sozinha. E, ó, lembrando que a cobertura da apresentação da Capcom vai ser aqui, mas do Summer Game Fest, que é a farofa do Jeffinho, né, do Geoff Keighley, vai ser lá no site roxo e tal. Esse vídeo tá saindo meio-dia, daqui a pouquinho, acho que às duas da tarde, começa o evento. Eu vou abrir uns 10 minutinhos antes, então eu espero vocês lá, tá? O link do canal tá na descrição, eu fiz um redirecionamento pra vocês, né, pra não diminuir o alcance aqui do canal, né, gente? Residentivodatabases.com.br lives, tá bom? Então eu espero vocês lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí